Bom dia, bom dia, belezinha com vocês, espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Japão e meus parceiros, dá uma olhada, solzão estralando aí, mais um dia abençoado, graças a Deus, já tô iniciando um vídeo aqui pra vocês pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael, solto vídeo novo aí toda segunda, quarta e sexta então já se inscreve aí, né, pra fazer parte da nossa correria aqui no Japão e de segunda a sexta eu trampo em fábrica e tal, né, mas no final de semana eu gosto de mexer nos meus carros esportivos, né um exemplo é esse Samsung aqui, ó, e eu com a ajuda dos meus amigos a gente desmontou ele inteiro, pintamos ele, montamos, né tem tudo registrado aqui no canal aí se você não viu aí, né, o passo a passo do Skyline, eu vou ver se eu faço um resumão aí num vídeo só, tudo que a gente fez nele aí mas bota uns vídeos pra trás aí que você vai ver como que ele tava, ele era branco, ficou roxo, meu, vixe, mó correria, né e já lembrando aí, dia 29 do 12 vai ter um drift, né, a gente vai ver se a gente consegue ir com o S14, né então já lembrando a galera, deixa eu botar aqui, tá aí no Facebook, né, ver se tem vaga ainda, vamos lá se divertir, né na verdade eu não ia ir, mas como esse ano foi puxado, né, velho, foi muita correria, então a gente merece dar uma comemorada vamos fechar o ano lá com chave de ouro, não lembro quando que foi, o dia que eu troquei o óleo, faz muito tempo, né e esse aqui é o carro que eu mais uso e é o carro que eu menos faço manutenção, isso não pode, né aí eu tava a semana inteira pra trocar o óleo dele, é mais meu, sai tarde da fábrica todos os dias aí eu pensei o quê? Vou comprar no Amazon, então, aí vai chegar o óleo aqui em casa, eu mesmo troco, né então vamos lá pra garajinha agora, vamos ver se eu mesmo vou conseguir trocar esse óleo aqui na verdade eu tava pensando se eu levar pro branco ou pro boy trocar, né mas como é uma coisa simples, então eu vou tentar trocar, e se você não sabe trocar o óleo aí, vamos aprender junto aí, beleza já troquei de outros carros o óleo já, né, mas do Prius eu sempre mandei trocar, né porque tinha uma capa embaixo dele, que tem que tirar pra trocar e tal, né só que na última neve aí, arrancou ela, perdi a capa aí no meio da avenida então acredito que tá um pouco mais fácil aí pra trocar o óleo aqui ó, ó o que eu achei, funilzinho, essa parada aqui pra derrubar o óleo velho, né aí vamos levar lá pra garajinha, aí a gente aproveita e deixa lá que mais pra frente eu vou precisar pra trocar do 34 mesmo, né então vamos lá pra garajinha, vamos ver se a gente vai conseguir trocar, beleza? Bora que bora aí galera, mudança de planos, ó, quem que adivinha onde que a gente tá chegando, hein fui ligar pro branco pra perguntar da chave e tal se era diferente, ele falou que não que é a normal, né, aquela que eu já tenho já pra tirar o filtro, né então tudo resolvido, já chegando lá na garajinha, que a garajinha é aqui do lado, né aí eu perguntei quantos litros que ia entrar ali, né, porque eu já tinha certeza que era 4 aí ele pegou e falou que é 4,5, mano, 4,5 litros se for trocar o filtro, né e no caso eu vou trocar, então ferrou porque eu comprei só 4 litros falei, então eu vou trocar sem trocar o filtro, né, porque eu tenho 4 litros se troca o filtro é 4,5 litros, já deixando a dica pra galera, né aí o que aconteceu, eu falei, não, então eu vou trocar aqui, vou trocar só o óleo mesmo daí na próxima eu troco o óleo e o filtro, né ele falou, não, mano, passa aqui, mano, só a garagem aqui do lado, passa aqui já a gente aproveita e já troca, né, então já agradeceu o Brancolino que ele não vai quebrar um galho, é uma árvore além de ele passar pra nós esse meiurito que faltou ele vai ajudar a gente a trocar, hein, mano, bora que bora acabei de chegar aqui, vamos ver o que o brabo tá fazendo, mano ixi, ele já tá mexendo numa BM aqui, ó ó o cigarrinho de lado, ó o cigarrinho de lado a gente tá mandando por aqui desse lado aqui, ó ele falou que ele tava trocando esse vidro aqui, ó, como que fica ali, ó vai, quando troca o vidro, ó, tem uns paradinhas ali que tem que pôr, ó, da hora, hein olha a cara do brabo, cara, aquele amor do pai bom dia, bom dia e aí, só alegria ou só tristeza? só desbuchaiada, né? só desbuchaiada, isso é louco, isso aqui tá top, hein, mano olha, olha o rodão, ó isso aqui foi funelaria? vai tá com Prius igual o meu olha a diferença, ó, do Prius bem cuidado pro não cuidado, ó, dá uma liga, ó ó, ó esses farol, ó meu agora, meu Deus, preciso cuidar desse carro aqui urgente, coitada vou trocar ele pro melhorzinho, né, mano aí o Brancão trocou já o vidro da frente, ó tem uma manha, ó, tem uma manha pra segurar a parada já era finalizada? isso aqui vendeu? vendeu isso aqui? já era esse aqui é aquele lá que um tempo atrás eu vim gravando ele sempre que eu vim aqui, né ó, trocou a frente e tal ele tava com trincadinha aqui no vidro, ele trocou, né da hora, hein, mano eu peguei as caixas aqui que tava no porta-malas ó, isso aqui é o filtro, não liga, ó, levinha o cara mandou na caixa mó gigante isso aqui é o óleo bora abrir e vamos ver como que é, né aí, 3, 2, 1 não liga, ó comprei da Toyo também, ó 0,20 tava falando lá que era pro Bios mesmo e que era pra híbrido, né se tá certo, isso aqui é o filtro, mano tava lá falando que era filtro também se tá certo eu também não sei partiu levantar ele aqui então, né o Brancão vai passando pra nós aqui umas aulas e vou gravando pra vocês primeiro passo então colocar o macaco, né e levantar o carro eu acho que eu levantei muito, hein, mano mas é bom que dá pra ver melhor, ó já deixando a dica pra galera, ó sempre que levantar no macaco, ó é muito importante colocar essa parada aqui, ó mandou até um salve pro Bruno, né ele já me deu esse toque muito perigoso, mano o carro cair e tal, né então coloca uma roda, quem não tiver, né coloca uma roda, principalmente em carro rebaixado assim que não sobra espaço, né é isso aí, o filtrinho tá aqui, ó esse filtro, galera, é assim, ó dá um liga, ó tipo de papel, ó dos outros carros normal ele é tipo de ferro aqui por fora, né essa parada fica escondida isso aqui não, isso aqui é assim, ó tirada ali, né, do kart vamos ver se dá pra nós ver aqui, ó aí, galera aqui, ó, todos os prius tem uma capa de plástico aqui, ó que não dá pra ter acesso, tá vendo, ó quebrou aqui, ó então eu já tô sem essa capa ó, tá tipo um carro de drift, ó e aqui tá o carter então, tirar esse parafusinho aqui pra eu jogar o óleo velho fora, né depois a gente tira o filtro aí, o branco acabou de vir aqui ele falou pra gente, ó o filtro fica aqui, ó que eu não tava achando o filtro, ó tem que tirar essa tampinha aqui, ó então partiu escorrer a meleca aí, galera tirei, ó chave em 17 dá um liga na cor do bravo pretinho, ó aí só deixa escorrer tudo aí depois a gente tira o filtro ali, né pra que você esquece você vai tirar o filtro ali, ó sem tirar o óleo acho que ninguém é besta assim, né, mano que da hora, ó motorzão de baixo é até que grande acho que é o câmbio essa parada aqui, né, ó zero bala por baixo ainda, hein hein, galera tamo aqui embaixo colocar vocês junto comigo aqui, hein, mano aí tem essa parada aqui que é pra tirar a tampinha ali, né do filtro, ó os carros de drift, ó é desse jeito aqui o filtro, ó tá vendo, anda? você encaixa a tampinha aqui, ó essa aqui é grande, né já trouxe outra, essa daqui, né aí você encaixa aqui a catraquinha, né retira, aí no caso que aquele ali é o filtro de papel, né que é esse aqui que eu mostrei pra vocês então eu vou ver qual desses dois aqui que serve e vou tirar a tampinha ali e vamos ver como que vai tá, hein, mano even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer to no man, I still go mano, apareceu o branco aqui mãe, viu, da noz aí eu vou lá satané perdeu o couro, dá o couro, dá o couro deu o couro, o que é que aconteceu, o branco foi até nos olhos, o vazio ah, escapou o... não, saiu escapou a catraquinha eu pensei que tava caindo óleo do filtro mas não, escapou só a chave tá, mano, assinou é só tirar agora, essa aí já era é, tá que susto, mano agora vai voar, hein, galera vamos ver isso é louco, pai tem branco lagolos nessa missão aqui quase impossível, mano ai, na mão não vai não, hein deixa eu ver não sei se dá dano pra vocês verem aí, ó isso vai sair tacando óleo pra tudo quanto é lado, hein, mano ae, mano isso daqui, eu troquei esse filtro aqui, galera acho que uma vez só, mano que eu me lembre, foi só uma mas talvez eu tenha trocado duas até esse carro aqui já tem mais de... acho que uns nove anos, mais ou menos brito, velho olha tá bem fininho, ó ou é porque o óleo tá velho ou é porque tá quente, né que eu cheguei aqui e não esperei nem esfriar, ó é, ó, que a parada do filtro fica bastante óleo mesmo, ó esses meio litro que o Brancão falou que ele vai precisar, ó você é louco, pai o bagulho tá com preto, mano ae, galera, tem que trocar essa parada aqui, mano olha como que ele é, ó você é louco olha acho que o velho é bom deixar aqui dentro mesmo do óleo, né ele me pôr o novo o Branco não tem lado esse filtro, né calma, mas vamos só conferir se é o mesmo tamanho, né, mano ai, caramba aí, ó mesmo tamanho, né, ó tem uma borrachinha ah, essa borrachinha aqui também, galera, ó eles mandam junto com o filtro, ó pra trocar, ó ué, mano, que eu sei não, velho isso aqui, ó toma uma borrachinha aí isso aqui é nova, né, ó já era é, galera a parte de baixo aqui concluída com sucesso e lembrando que é muito importante sempre depois de terminar passar o pano aqui, beleza limpar e se ficar vazando e você não tiver limpo aqui, ó aí como que você vai saber se tá vazando ou se você que não limpou então dá uma limpadinha aí, ó de leve e já era partiu lá pra cima agora aí, capô aberto ó, peguei aqui meu funilzinho, né, mano que eu tinha trago aí pra não cair pra fora o Brancão já trouxe aqui o meio litro de óleo que tava faltando, né partiu colocar aqui o óleo mais antes o Brancão acabou de falar que é V8, Brancão acelera pra galera aí você é braba eita, olha que chegou um presentinho aqui já do céu eu não sabia era V8, mano que é essa capa que atrapalha, né, velho pra ver, ó um aqui, ó e outro aqui, ó é a mesma esquema do V6 também igual V6 dá pra você ver pelo tamanho do da caixa, né caramba, acelera aí aquela outra daquela primeira vez que eu gravei um V8 aqui era escapamento esportivo, né era igual essa deve ser forte, né quantos cavalos será que é de fábrica essa? é fortinha é fortinha, né, velho é louco o QC aqui, então intervalo pra tomar um café na Javorta galera, enquanto nessa tomando cafezinho o Branco vai ligar esse compressor aqui, ó ele tem dois esse aqui é o reserva e aquele lá é o dele que é o fixo mesmo que ele usa pra trampar pra fazer tudo ele usa aquele esse caso quebrar que ele vai usar esse aqui do Flam pra ele vender pra mim isso que ele falou que não dá porque vai que ele tá num carro pintando quebra aquele ele vai ter que parar tudo, né ó o bichão esse aí é grande e é de dois ó, e é silencioso, hein, mano como que fala quando tem dois dois aqui? dois cilindros dois cilindros vai ó, bravo a hora vender não vende, não reserva, né mas então você me aconselha a comprar um desse ou comprar um daquele seu ali? pra pintura? esse aqui ele é ele é mais forte só que ele é barulhento o fujão dele é maior o reservatório, né é bem mais silencioso ah, esse aqui é o branco ele pintei de madrugada também só que deu um cilindrinho pequeno ele colocou esse junto ó pra caber um pouco de ar aí guardado mas da hora vou ver se eu pego um desse aqui mas só pra pintar ele dá conta, né agora se for máquina de pneu usar o kit aí precisa desse aqui, né sem o bagulho aqui você passa nada é mesmo? porque o bujão dele é pequeno é pequenininho ele vai ficar ali ligando toda hora e vai acabar o ar se pintar um bagulho pequeno até vai mas pra pintar coisa velha tem que ter tem que ter, né aí ó vamos ver, né mano um objetivo aqui que a gente vai buscar quando chegar a vitória na mão não é gravo aqui no canal né, Brancão parte e colocar o óleo ali então será que vai funcionar o Prius? vai ficar mais econômico não vai não? nada a ver, né quatro anos você entrou tacar, mano tacar ali óleo aqui então vamos que vamos e ó a cor, mano olha a cor que tá essa parada, velho galera 3, 2, 1 missão dada a missão cumprida trocamos aqui o óleo, né aí galera depois que termina tudo limpar, né tem essa varinha aqui você puxa ela, né ela tem duas marquinhas aqui essas duas bolinhas é o mínimo e o máximo, né o Brancão acabou de passar aqui a aula pra nós aí tem duas bolinhas, né a de baixo e a de cima o Branco falou que tem que estar na de cima no máximo, né se passar um pouquinho de boa, né mas tem que estar mais ou menos próximo na de cima agora se tiver abaixo da de baixo aí tá muito menos do que o mínimo aí já não pode, né o Branco me deu um banhão de óleo aqui, ó já lavei toda a camiseta fizeram bala e é isso aí vamos um salve pra galera Brancão Brancão registrado no canal a galera tava com saudade do Branco cara de bravo, velho olha aí, ó você é louco, mano o cara some, né o cara some fica só do outro lado da montanha, né aí, ó o Branco tá testando aqui agora ele acabou de o cara meio tacando vamos ver se vai vazar, hein se vazar a gente já vai ver aqui agora ó, cola aqui mas não salve pra galera então, Brancão pega a mão não, pai arigatou, né, velho o Brancão sempre fortalecendo aí e tamo indo embora com a vitória, galera galera aí, ó missão dada é missão cumprida uhuuu o Prius voltando aí com óleo zero bala agora dá pra rodar aí mais uns 30 mil km aí só que não, né mas é isso aí espero ter ajudado alguém se você não sabe trocar óleo ou não tem coragem pode ir assim o Prius, mano, abriu ali trocou já era, né qualquer lugar aí que vende peça de carro vende óleo também é só perguntar compra o óleo quantos litros vai e marcha e quem nunca vai trocar um óleo pelo menos viu como que é, né deu uma distraída aí mas é isso aí, galera muito obrigado pelo acesso já deixa aquele like deixa um comentário pra gente se inscreve aí ativa o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos aí e tudo que acontecer eu vou gravando pra vocês a gente se vê no próximo vídeo forte abraço fiquem com Deus Faro! agradecendo você que ficou até o final dá um like compartilha aí comenta no canal tá ligado tem mais dois vídeos pra você assistir meu irmão se ficou se gostou compartilha aí você que curte automíquia Japão JADM mano e até o tchau